. Só um minuto, por favor. Só um minuto. Só um minuto. Vamos lá. Eu vou começar da forma mais ortodópsica que nós fazemos. Vou começar com uma pequena referência. Os ojins são eventos que praticamente começaram com a nossa empresa. Nós tínhamos mudado para uma site que nós tínhamos na Luccaia. Eu havia encontrado um leitor de uma grande instituição de educação, na época a Traburro, hoje o Infax, e o Manuel Barros. Era uma grande referência. Eu falei assim, Manuel, vai contar a sua história do Victor? E aí nasceram os lanchinhos. Não sabíamos realmente o que nós estávamos fazendo. Aconteceu muito, os formatos foram mudados, mas hoje nós estamos realizando o lanchinho de número 204. É o 18º esse ano. Porque existiram períodos que nós fazíamos uma vez por mês, existiram períodos que nós fazíamos toda semana, com alguns motivos nós estamos fazendo a cada 15 dias. Mas não é fácil. 204, o Infax, Ministério. Poderíamos ser uma das referências nossas. Segundo consta, se você não tem a capacidade de criar, você tem que ter a humildade para copiar. E nós copiamos, copiamos, copiamos. Aprendemos que copiando e repetindo, aquilo começa a fazer sentido e de repente você começa a ter aquilo nas suas veias e daqui a pouco vem a coragem para inovar. Tem funcionado assim. É assim que nós funcionamos. Esse é o grande ponto. Há uma grande sutileza aqui. Todos nós somos impregnados pela adrenalina. Não só adrenalina, serotonina, endorfina, dopamina, domina. Mas o que nós não queremos ser é viciados. Nós queremos ter o hábito. E há uma sutileza enorme. Se você controla sua vaidade, ao invés de vício, você passa a ter o hábito. E a vida muda. Também queremos fazer sem sofrer. Eu tive o privilégio de estudar no Colégio Notando Dinheiro e não canto de dizer que aprendi duas bobagens. Que dinheiro é sujo e que sexo é pecado. Até que um padre veio até aqui e disse que dinheiro é bom e que sexo é melhor ainda. Queremos líderes de verdade. Não só aqui, mas sobretudo fora daqui. Pessoas que, em qualquer ambiente que estejam, exerçam o desafio de mudar. E isso também não é das coisas mais fáceis, mas é uma delícia. Rodrigo, aí está algo que normalmente as pessoas esquecem. Não estou com o meu gravador, mas me diga a todos a pílula da sabedoria. O que fazer e o que não fazer. Pessoal, se tem alguém que eu posso falar e dizer com coragem o bem é Rodrigo. Esse lanchinho pode se resumir a duas palavras. A primeira eu vou dizer agora. É uma homenagem à pessoa que eu estou convidando. A pessoa que eu, junto com Moisés, tive o privilégio de conviver intensamente durante mais de 20 anos. No caso, nos lembramos, eu pelo menos me lembro assim, de 5 reuniões difíceis que nós tivemos. O circo, pegar fogo, e das 5 nós saímos mais fortes. E sempre, e isso começou desde o início, com uma palavra que eu recuo, que é a palavra da vida. Confiança. Sempre era, Marco, você quer fazer o quê? Me dê carta bonita. Acredito que sempre conseguimos, né Moisés, cumprir com essa carta bonita. Vamos lá. Estamos comparados com o passado com uma distância muito maior. Mas nós não podíamos deixar de colocar isso no mercado sem a presença dele. Esse é um livro que nasceu como uma consequência dos anos X. Uma das pessoas que veio aqui no ano passado, todos conhecem, Michelle Marie. E Michelle sentou na minha frente, eu não a conhecia pessoalmente. E Michelle perguntou, vocês estão fazendo o quê com isso? Primeiro a nossa equipe, depois as pessoas com quem nós convivemos, os nossos clientes. Estamos já vindo para o mercado. Até cada dia, eu pensei que vocês estavam fazendo um livro. Eu disse, Michelle, que ideia boa? As ideias não enferrugem. Desde que você coloque em prática. E aí nós volvemos fazer. Isso está sendo liderado facilmente, né Grazella? É tão simples fazer isso. A ideia é simples. Três linhas a pessoa se identifica. Cinco linhas em breve currículo. E depois vinte e quatro linhas onde cada um escreve uma passagem. Essa é a capa inicial. Claro, como qualquer coisa muda, pode mudar. O tipo é um tipo que nós gostamos. O negócio é servir. Toca muito na nossa vaidade, né Luciano? E aqui é a contracapa que complementa o título que é Sem ser precipitado. Se servir já não é fácil, imagine sem ser precipitado. Rodrigo, você tem, com certeza, o compromisso de mandar isso durante o saulinho que foi guia para você escrever esse texto. Eu tenho certeza que durante o saulinho irá. Isso aqui, meu amigo, nós sabemos que estaríamos sempre juntos. Temos que encontrar motivos para voltar para fazer, quem sabe, Com mais intensidade e mais gostoso do que nós fizemos no passado. Eu falei que a primeira palavra era homenagem e a segunda é gratidão. Eu não podia deixar, né Moisés, de usar essa palavra porque é assim que nós nos sentimos. Vem pra cá. Marcos, só um minuto. Eu quero que você faça. Isso foi um e-mail de pessoas, muitas que receberam, mas que não puderam estar presente e que eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Querido Marcos, boa noite. Estou em Florianópolis, implantando o sistema no colégio das irmãs e minhas cegárias. Que pena não estar em Salvador nesta sexta-feira. Só volta o dia 23. Logo com Rodrigo Macearenha, o criador de uma equipe formidável e trabalhadora. Paciência. Voltando a Salvador, farei uma visita a você. Um abraço a toda a equipe da Consiste. Adoraria ouvir a história de novo. Saudades, Cléia Freire. Olá, meu caro Marcos Vinícius. É com muita alegria que recebi esse convite para ouvir o palestrante também, meu amigo, há mais de 20 anos. O inesquecível Rodrigo Macearenha. É uma pena que ele estou tão longe, pois eu não estaria aí para abraçar os amigos. Um grande sucesso para todos. E caso tenham a oportunidade de lembrares, deixo um grande abraço para o Rodrigo. Atenciosamente, José Maurício Choro. Executivo de Desenvolvimento e Relacionamento. Com grande chance. Opa! Esse palestrante é dos bons. Quem sabe eu não consigo passar uma sexta-feira agradável para minha querida Maria e ainda ver uma palestra interessante. Um abraço. Aí teve uma réplica de Marcos e ele devolveu o e-mail. Caríssimo, Marcos. Infelizmente, não consegui viabilizar minha participação. Os compromissos não me permitiram me escutar. De mais esse momento agradável em companhia de pessoas especiais. Estarei torcendo daqui para que tudo dê certo e que o evento seja mais um sucesso recheado com boas experiências e boas energias. Um grande abraço. O William está tudo na cidade. A casa é sua, o William? Bom, a gente está ao vendo. Então, pra começar a falar, eu vou passar um vídeozinho de três minutos que está ai. Talvez quem conheça a RM vai ter uma ideia de... Esse é o último vídeo que ficou pronto Ele tem já 4 anos e meio que eu saí da RM Então esse é o último vídeo que foi feito na época Pode passar aí Gestão empresarial inteligente Fazendo parte do trabalho e da vida das pessoas Isso é resultado Isso é RMX6 Existentes integrados de gestão empresarial Que melhoram o desempenho E o que eles não têm muito recursos Soluções integradas de gestão Eram resultados para empresas de diversos portos e segmentos Foco estratégico, flexibilidade, a garantia Tecnologia avançada e investimento em pesquisa Fechamentos que atendem a necessidade de cada negócio No signo de gestão, produção e educação Projetos e recursos humanos Uma empresa que está em todo o Brasil Incomputável e inédito São ideias de soluções de gestão integrada E dotadas em investimentos para a integração Liderando-se a inventar o segmento de educação Projetos e recursos humanos Satisfação do seu negócio Os cinema-atletas de diversas modernidades O piloto de forma mundial Bruno Riquel O piloto de arte, João Gabriel O doutor público de nove caras E o América do novo dia Uma empresa cidadã Que acredita na importância de apoiar as artes e a apresentação do patrimônio histórico Que acredite na ação social No seguidor do trabalho O armário de seus colaboradores Oferecendo capacitação profissional E ajudando a educar para a vida Tudo bem Tudo gratuito É viver nos sistemas Tudo em ordem Na época que a gente estava envolvido Nas negociações Apresentando a empresa na bolsa Então a gente mostrava isso E depois apresentava os resultados Mas então agora Está no jeito bem Voltando A 1982 Eu não fiz uma ordem aqui Vou ficar com a cola na mão Qualquer coisa Vou ficar com a colinha Mas em 1992 Meu pai começou a se preocupar muito comigo Pode passar para o próximo Porque eu tinha acabado de arrumar uma namorada E ele começou a perceber Que eu só queria saber de namorada Aí ele pediu um primo dele Para arrumar um estágio para mim Para uma construtora Na época que estava construindo o aeroporto Confins em Belo Horizonte Em 85 Mais ou menos Em 86 Eu então Pode passar para o próximo Eu então Nesse estágio Eu cheguei lá de favor Não tinha uma tarefa Não tinha nada para fazer A primeira semana que eu fui lá Ninguém chegou para mim Para perguntar o que eu estava fazendo lá E eu Para não ficar à toa também Eu fiquei conhecendo os funcionários Do departamento pessoal Que era do lado Na sala Aí Passa Eu quando passei no vestibular Eu ganhei essa calculadora aí Que eu nem sei se ela existe mais hoje Que é a Texas Instrumentos 58C Que ela é uma calculadora programável Que eu aprendi a programar no manual dela Ela tinha um basic Uma linguagenzinha de programação Eu então peguei essa calculadora Fui para o departamento pessoal da empresa E lá eu comecei a ajudar O Claudio de Mir Que era um funcionário Que fazia a folha Eles tinham 300 funcionários Faziam tudo na mão Eu cheguei com essa maquininha No primeiro dia Eu primeiro aprendi Como é que fazia os cálculos Fiz a programação E no primeiro dia que eu cheguei lá Eu calculei 10 cartões Enquanto ele conseguiu calcular 5 Ele simplesmente achou Que eu estava enrolando nele Que aquilo ali não era possível Eu um estagiáriozinho Eu tinha 19 anos Que nunca tinha feito nada Consegui calcular mais rápido que ele Foi quando então Ele no 5 primeiro Ele não acreditou Depois eu peguei Então me dá mais 5 Eu calculei mais 5 Enquanto ele calculou 1 Ele não entendeu Que isso pudesse acontecer Eu ainda vim brincando com ele E após que nos cálculos Você fez dos selos aí para trás Alguns você fez errado Porque era uma pressão enorme Muita gente lá em cima E essa calculadora Causou uma grande revolução Lá nessa construtora Ela minha Eu às vezes precisava dela na escola Que eu fazia engenharia civil E não podia pegar da construtora Porque se eu pegasse Atrapalhava lá na O andamento das coisas Até que um dia O dono da empresa Que era primo do meu pai Que tinha me arrumado o estádio Um mês depois que eu entrei O dono da empresa ligou Para o meu pai E falou para o meu pai Continuei a desenvolver Um programa lá na Engenharia E meu pai me deu um CP500 Alguém já vim falar O que é um CP500? Meu pai me deu um CP500 Na época que estava começando A microinformática E um CP500 na época Custou dois mil dólares Mais ou menos Não era da Prologica Não era da Prologica Foi na índice do TangoTec Esse bicho ali Esse aqui Esse aqui Aí Ela depende de fósforo Exatamente Ele tinha dessa cor Ele tinha um AMBA Eu tinha dois milificados Aí eu peguei nesse computadorzinho aí Que quando meu pai me deu Ele não tinha disquete Eu tinha que programar Eu tinha que programar Quem é programador Tem que entender o que eu estou falando Porque não é Vai ter configuração Mas eu tinha que programar Eu usava fita cassete Para poder guardar o programa Que eu desenvolvia E o fita cassete Às vezes demorava meia hora Para gravar o programa Então dava um problema Um piquezinho de energia Eu perdi Então era Vocês não imaginam O que que era Que eu passei Com esse CP500 aí Mas também Nesse mesmo CP500 aí Eu fiz um programa De folha de pagamento Saindo Pedi para sair do estágio Porque Eu comecei a procurar Outros clientes Aí eu andava pela rua Anotando os telefones Das placas Que eu via Então a consultora Eu estava Chegava em casa Ligava Ah eu estou fazendo Folha de pagamento Eu faço o mesmo Da sua folha de graça aí Se você gostar Depois você me contrata E fui pegando Meu primeiro cliente O segundo Terceiro Saí do estágio Aquela saída Que está ali no meio Ali É As duas fotos do lado É a sala Na garagem Do prédio Que meu pai mora E meu pai Nessa época Ele era síndico Do prédio E eu tinha Dois CP500 Em cima da mesa Da sala dele Não tinha dinheiro Para pagar alguém Em lugar nenhum Um belo dia Eu estou vendo meu pai Conversando lá Com alguém Lá do prédio Era o zelador Do prédio Que estava pedindo conta Essa era a salinha Com o zelador Aí quando eu vi O papai conversando Com o cara Eu falei com o papai Eu quero ser o zelador Do prédio Aí meu pai Viu Como é que você quer ser zelador Do prédio Você não sabe nada Você vai ser zelador Do prédio Não pai Então a salinha lá embaixo Eu quero usar aquela sala E o resto eu resolvo Não, mas o zelador eu não posso Tem que ver com o conselho Aqui do prédio Aí eu virei nessa sala Meu pai morava Meu pai mora nesse prédio Até hoje Então eu só tinha que descer O elevador Chegava aí E quando eu comecei A tomar conta do prédio Eu tive uma experiência interessante Porque eu aprendi A mexer com banco Eu aprendi A conciliar as contas A ver se estava cobrando As coisas certas E eu Às vezes tinha que cobrar Dos condôminos Eu desenvolvi uma boleta No CP 500 também Então foi o primeiro prédio Em Belo Horizonte Que teve uma boleta Informatizada Como meu Esse aí E eu fui mandando Ler ali Tomava conta do prédio E meu pai então Deixou de ser cíntico Quando meu pai Deixou de ser cíntico Eu falei Putz, dancei Vou perder minha salinha Aí por outro lado Eu falei Não, mas não vou desistir não Aí preparei Um relatório Super bacana Para os cínticos Que iam entrar Mostrei para ele Aqui nós vamos receber tanto Nós estamos pagando tanto Mostrei a situação E pensei Se eu fizer um serviço De primeira Não vai me mandar sair daqui Aí todo dia Na hora que o cara saia Eu estava lá com os cheques Para ele assinar O cara Ele ficou na alegria Comigo Que no final do primeiro mês Que ele era o cíntico Ele virou para mim E falou assim Rodrigo Estou gostando tanto do seu serviço Que eu vou te dar um salário mínimo Por esse Aí que eu fiquei valendo Mais um pouquinho Aí esse cíntico Ficou lá seis meses E todo mês ele me dava um salário mínimo E eu fazia tudo para ele Tive a oportunidade de aprender muito Porque eu tive que contratar porteiro Eu tive que cuidar do pessoal Então eu tive uma experiência Tive a oportunidade de ter uma experiência Que eu nunca tinha tido E que eu acho que foi importante também E nessa salinha aí Eu cheguei a fazer folha de pagamento De mais ou menos 4 mil funcionários Numas 20 empresas Com o CP500 Com a impressora P720 Foi uma impressora desse caso De matricial Um negócio que me via estragando Não era uma dificuldade danada Mas eu fazia nessa sala o CP500 Depois eu peguei os bolidinhos Do colégio do Silvério E aí já tinha disquete Disquete 360K Que era o melhor que existia na época Não tinha rádio físico Ninguém sabia Não existia rádio físico Para esse tipo de computador E eu nessa salinha aí Com o bonitinho dos colégios Comecei a juntar uma graminha Até que um belo dia Aconteceu Pode passar o próximo ano Aconteceu uma coisa que foi fundamental Para a continuidade Vamos dizer assim Para dar uma arrancada na empresa Foi quando eu comecei a vender O programa de folha de pagamento Que eu tinha feito com o CP500 Eu comecei a arrumar clientes E ia vendendo Eu tinha uns 20 clientes já E um dia eu estava naquela salinha lá Que vocês viram antes Entra um senhor de gravata Todo arrumadinho e tal E falou comigo assim Eu vim aqui para contratar a sua empresa Aí eu olhei assim para trás Não tinha nada Só tinha ido lá Aí eu virei para o cara e falei assim Mas você sabe que a minha empresa É isso tudo que você está vendo aqui? Aí o cara Até que não Mas não foi você que fez o programa de folha Que nós estamos usando? Aí eu falei Foi Aí ele falou assim Pois é, nós estamos com a contabilidade da nossa empresa Que é essa companhia Minas da Passagem E está atrasada há quatro anos Quando ele falou isso comigo Eu nunca tinha visto falar a palavra contabilidade Eu não sabia do que que se tratava Aí ele falou que estava atrasado quatro anos Que eram mais ou menos cem mil lançamentos por ano E qualquer coisa que ele falasse para mim Eu não tinha noção do que que era E que ele queria me contratar Aí eu falei Você quer me contratar? Você está vendo aqui a minha empresa? É eu Esses dois sempre quinhentas É esse mesmo? Você quer me contratar? Eu quero O programa de folha que você fez É tão bom Que nós gostamos Queremos te contratar Aí eu fiquei naquela situação Pô Eu ia pegar um serviço Porque eu não sabia o que que era Mas que Podia perceber que era grande Sem eu saber nada Aí eu Ele voltou Eu virei para ele e falei assim Ó Eu pego o serviço Mas eu tenho algumas condições A primeira delas é a seguinte Qualquer coisa que eu não souber Você tem que mandar um contador Alguém tem que vir aqui me explicar Então Eu vou entendendo o negócio Mas alguém tem que me explicar Porque eu nunca vi falar Porque nem sei o que é contabilidade Porque é diário Porque é razão Porque é falância Sem nada disso Aí Ele gostou da primeira condição A segunda condição Que eu coloquei Foi a seguinte Qualquer serviço que ele entregasse A obrigação de conferir era dele Então Eu estava querendo um pouco de segurança no negócio Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer Então Eu deixando a responsabilidade de dar o ok para ele Eu estava Eu estava bem Então Quando eu falei Quando eu falei essas duas condições Ele veio me perguntar o preço Não Mas tudo bem Você vai fazer Eu vou conferir tudo Eu vou te ensinar Mas você vai me cobrar quanto? Aí Foi outra sinuca Eu tinha que dar o preço Para fazer uma coisa Porque eu não sabia o que era Porque eu não queria Mas o sonho da minha vida Era ter um Mozart Para que ele vá Exatamente Que era o Mozart 1984 Que era o máximo que tinha em tempo de carro na época Aí o cara pensou lá e resolveu Aceitou minha proposta E pediu um prazo de seis meses para empregar Aí nesse prazo de seis meses eu Eu tinha que fazer os bulletins Eu tinha que fazer as folhas de pagamento dos dois mil funcionários Eu trabalhava vinte horas por dia Eu não tinha mais como ter tempo para dedicar ao assunto da companhia da passagem E depois passou cinco meses e eu não tinha feito quase nada Aí eu Foi a primeira vez que eu pensei assim Vou quebrar Mas antes de começar né Porque Já estava Eu não conseguia Eu não ganhava dinheiro Eu cobrava barato demais De todo mundo Eu não tinha Não conseguia contratar ninguém Aí eu fui Com meu pai Na primeira feira de informática que teve em Belo Horizonte E Para tentar comprar um programa de contabilidade Da WK Que na época já existia Que era um concorrente nosso né Que estava agora da WK Começou antes da gente E custava vinte mil dólares O programa da WK E meu pai não tinha como me dar esse dinheiro Foi quando eu estava andando por lá E encontrei com o Mauro O Mauro estava com o pai dele na feira também Tirando carteira de identidade Não sei eu Eu era amigo do Mauro O Mauro foi o meu sócio da WK Dos vinte anos E eu então expliquei para ele Ele falou Mauro Ó está acontecendo uma coisa aí Eu peguei um serviço de contabilidade Eu vou dar um monstro Eu nunca falei nada do que ele ia dizer Eu vou ganhar um monstro A cabeça estava no monstro Mas eu tenho que fazer a contabilidade A contabilidade está atrasada Quatro anos São cem mil lançamentos Você não quer me ajudar não Eu não posso te pagar meio salário mínimo Aí o Mauro virou para mim e falou assim Rodrigo Amanhã que horas? Eu falei lá Seis horas eu estou lá Aí o Mauro que era estudante de engenharia elétrica Da Universidade Federal de BH Minas Gerais Ele chegou lá seis horas E às seis horas eu passei para ele as informações Ele pegou um negócio No dia que deu o prazo de seis meses Nós entramos lá na Companhia Minas da Passagem Que é uma empresa lá de Mariana Com um tanto de listagem dos lançamentos Para ser feito diário Para eles conferirem os lançamentos E o que nós passamos para conseguir isso Eu nem vou contar aqui agora Porque com o nosso foco A gente não tinha dinheiro para nada Não tinha sala Não tinha computador A gente tinha que arrumar Se eu for falar sobre essa parte Vou ficar aqui até amanhã Mas a verdade é que No dia que nós conseguimos entregar a primeira parte de serviço E fomos receber Porque até então eu não tinha empresa Eu não tinha uma razão social Eu não tinha empresa Eu chegava nas construtoras Quando eu fazia folha de pagamento Eu fazia um envelope para mim também Como se eu fosse um peão Da obra lá Então eu ia para a fila dos peão E recebia Não tinha que emitir Ninguém pedia E eu também estava preocupado Mas para poder receber da Companhia Minas da Passagem Eles falaram que só nos pagaria se tivesse a empresa Aí abri uma empresa Outro dia eu estava vendo A nossa nota fiscal número 1 Foi no valor de 700 dólares A primeira nota fiscal E da primeira até 300 Foram todas para a Companhia Minas da Passagem Que deu uma alavancada na gente Permitiu que a gente tivesse um segundo produto Que foi a contabilidade Que também foi um sucesso para nós Então pode passar para a próxima Então a partir da Companhia Minas da Passagem Do programa de folha de contabilidade Nós resolvemos mostrar para o Brasil Ou mostrar em outros lugares Essa foto aí Foi uma foto da primeira feira Que nós participamos Um stand de uma feira Dessa lá em Belo Horizonte Custava na época 10 mil dólares A gente não conseguia imaginar O que que era ter 10 mil dólares Para pagar no stand Não consegui meiar Com dois amigos Cada um pagou três Nós ficamos um terço do stand Lá com os programas de conta para receber E falou Essa foto é ele e o Mauro E quando o Mauro Falou que ia me ajudar Ele ficou três meses me ajudando E nesses três meses eu paguei Meio salário mínimo para ele Depois o pai dele Deu um computador frente 2 mil dólares E ele ficou com 49% de empresas Então é Isso foi o Eduardo Mauro Foi super importante Porque ele Eu tinha estudado Quatro períodos de engenharia O Mauro já estava quase formando Estava no sétimo e oitavo Então ele conseguiu adquirir Uma experiência informática Muito boa no curso dele E quando ele veio trabalhar comigo Ele ajudou a migrar O nosso programa Que era escrito em vez Para Pascal Que era uma linguagem mais comercial Mais rápida e melhor Pode passar É Pode passar Quando nós Em 1988 Consegui 87 mais ou menos Foi quando teve a primeira Fenasoft Lá no Rio de Janeiro De 87 Aí quando o Mauro O Mauro foi lá Visitar a feira E o Mauro falou essa frase aí Se quiserem realmente Seria a empresa de informar Que precisamos participar da feira só Quando o Mauro me falou isso Que ele foi visitar Passou a ser aquilo ali O maior objetivo nosso Para poder espalhar e mostrar o produto Nós então com muita dificuldade Com muito suor Com muito suor Para passar Conseguimos participar Da primeira Essa foi a primeira feira Que nós participamos Lá em São Paulo E através dessa primeira feira De 1988 Nós conseguimos arranjar Mais ou menos 70% da rede de representantes Inclusive a Consiste Que trabalhou com a gente Durante esses 20 anos aí Que nós estamos lá Essa participação na feira aí Foi, eu acho que Uma das coisas mais importantes Que aconteceu com a gente E ela aconteceu De uma forma interessante também Porque um belo dia Eu estava lá no Rio de Janeiro Eu tinha ido com o Rio E tinha levado os disquetes Com os meus programas Nessa época aí o PC Estava começando no Brasil Foi quando Já era acessível Custava por mil e poucos dólares Já estava começando a ter Foi quando aquela Reserva do mercado informático Deu uma liberada Então os PCs começaram a entrar Essa feira aí Bombou demais a conta Nós vendemos tantos programas Vendemos programa lá no Rio de Janeiro Vendemos em São Paulo E os representantes Foi assim uma Uma jogada E o stand que a gente tinha comprado Era um stand Vamos imaginar que aqui É o Rio Centro É o Rio Centro né O stand que a gente tinha comprado Era um stand aqui A entrada era aqui Nosso stand era o pior Mais barato que tinha E eu lá no Rio de Janeiro Peguei uma revista de informática E falei assim Eu vou arranjar um representante Aqui no Rio Aí peguei o telefone Liguei pro primeiro Liguei pra todos Nenhum me atendeu Nenhum Nenhum Aceitou marcar comigo Até que eu Na última página Eu falei Esse é o último Eu vou ter que mudar o discurso Aí peguei o telefone Liguei pro cara E falei assim Meu amigo Você quer ficar milionário? Eu vou te dar solução agora Você só precisa me receber aí Eu vou te mostrar o melhor programa Você já viu O programa é bom demais Ele faz tudo que você imaginar E eu fiquei falando tanto A tática foi eu falar Pra não deixar o cara falar nada Porque eu ia esperar ele falar que não Aí ele não falou nada Ele disse Amanhã eu estou aí Aí então tá Desliguei rápido Saí Fui comprar um terno Uma gravata No dia seguinte Às oito horas O cara que colocou a gente nesse stand Cheguei lá às oito horas da manhã Aí às dez e meia ele chega Aí lá que ele chegou eu levantei Você lembra né Vai ficar milionário Vai viver o meu programa aí E tal Aí não Espera aí Aí sentei Esperei Foi e almoçou Quando foi medir e meia ele saiu Foi embora Não deu pra te receber Não Não tô com o tempo Eu espero Tem que precisar Tem que mesmo Fiquei lá esperando Duas horas Voltei Fiquei lá esperando Três e meia ele chega E seis ele aparece Falando que vai embora Aí na hora que ele Às seis horas Desceu Falando que ia embora Eu levantei na frente dele Falei Agora Agora Só se você me der porrada Desse jeito mesmo Mas você vai me dar cinco minutos aqui no computador Cinco minutos Eu te mostro Que eu quero te mostrar Depois dos cinco minutos Se você não quiser me dar porrada antes né Porque tava cheio de funcionário dele lá Aí você pode ir embora Aí o cara aceitou Me deu os cinco minutos Então eu instalei um programa no computador E a primeira coisa que eu mostrei pra ele Foi um help O F1 Eu botei no menu principal do programa E apertei o F1 Né Todos sabem o problema O help Aí na hora que eu apertei o F1 Ele virou Mó Tem help Ô fulano Aí chamou dois caras Eu só tinha mostrado o F1 Aí depois eu mostrei Não sei quem conhece aqui os programas dos da ERE Que tinha o F5 Que era a calculadora Alguém lembra? Você lembra? E aí mostrei a calculadora E aí mostrei a calculadora Eu falei Não, que calculadora Agora eu vou mostrar como é que calcula uma rescisão Aí mostrei E na hora que eu mostrei a rescisão Aí chamaram mais três pessoas Pra assistir E eu até que assento pra caramba Olhando pro relógio Pra ver se tinha dado os cinco minutos Aí na hora que deu os cinco minutos Eu falei Agora você pode ir embora Isso era às seis dias E às sete horas Aí o cara virou Eu falei Não, continua, continua Eu sei que meia noite Eu levantei da minha cadeira lá E falei Agora vocês vão me levar pro McDonald's Porque no Rio tinha McDonald's E na Arizona não tinha E eu era alucinado com o McDonald's E meia noite tinha vinte caras lá olhando O programa E eu não deixei de responder nenhuma pergunta Porque eu que era programador da Folha Então, cem por cento que estava ali Eu sabia o que que era que estava E por que que estava E qualquer problema que acontecesse Eu resolvi na hora ali E esses caras, pra minha sorte Eles tinham Estavam vendendo programas De uma outra empresa Chamada Dinâmica Nem sei se essa empresa existe Existe Nem sei se ela existe Mas eu conheci Você conheceu? Eles vendiam o programa dela E estavam tendo bilhões de problemas Aí quando Começou a colocar o nosso programa Que as coisas foram dando certo Esse cara vendeu pra gente 200 programas em seis meses Lá no Rio Então isso foi assim Um bum E além do mais Quinze dias antes dessa feira aí Toca o telefone Lá em casa Lá no escritório Aí o cara se apresentou Ele falou Meu nome é Davi Black Você está com o manual da feira aí Do Rio Centro? Aí eu peguei o manual Como se fosse aqui O meu estande que eu tinha pago 40 mil dólares Era aqui E o cara virou Ó, está vindo o estande número 3 Do lado da IBM Olha aí Do lado da IBM Aí eu vi Aí o cara Era o dobro do meu Estar atrás Aí o cara virou pra mim E falou assim Pois é, eu sou amigo do Adriano Adriano é um cara Que ficou me esperando Depois vendeu 200 programas nossos Eu sou amigo do Adriano E eu quebrei Esse estande aí tapado Eu quero que você use esse estande E quero ser seu representante Depois aqui no Rio Aí eu Só pode ser a esperteza do Carioca Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito de ser verdade Uma coisa dessa Aí eu liguei pro cara Que vendia a feira Que vendeu o estande pra gente A feira Perguntei a ele Ó, o estande 3 aí É do tal do David Black mesmo O cara que falou Que é seu representante Não conheço Aí ele falou Não, velho dele mesmo Tá todo pato E ele já ligou pra cá E mandando avisar Que se você ligasse O estande era seu Esse estande aí Ele era o dobro O estande custava Mais ou menos uns 50 mil dólares O espaço é a montagem E a gente já tinha Estava devendo Nós ficamos um ano inteiro Pagando a metade Pro estande E aí quando vem isso aí Nós acabamos de afundar Nas dívidas Porque não podia A gente considerava Que não podia perder Essa feira De forma alguma E aí foi Deu tudo certo Esse cara Esse David Black Você se esqueceu O David Black Chegou lá no estande O primeiro dia Sem nunca ter visto O nosso programa Ele já tava lá demonstrando Vendendo Falando que fazia tudo Que quisesse E acabou que nós conseguimos Então a rede de representantes Toda Dessa feira Pra passar Aí Aconteceu Eu tive que praticamente Mudar pro Rio Clientada Não parava de aparecer Nós começamos Alugamos Montamos Uma sala no Rio Montamos Um escritório bacana O David Tinha mais Sem sócios Da empresa dele Ele pediu a gente Pelo amor de Deus Pra contratar ele E montar uma filial Nosso no Rio Aí Foi quando nós começamos No Rio Ele começou muito forte No Rio Pode passar Bom É Tendo a limitação De tempo aí Eu tenho que dar uma corrida Porque eu quero falar um pouco Sobre o processo da venda Da RM Ao invés de falar mais Da história Que é um livro aí Que conta outras partes Da história da RM Mas que foram Todas Com muito trabalho Muita dedicação E com a sorte De ter escolhido Pessoas muito competentes Pra estar Junto com a gente Como eu estava aqui da Bahia Com o Marcos Como eu disse Que vieram com a gente Nesse tempo todo aí E os representantes Em outros estados A RM chegou Nós ganhamos Muitos prêmios Eu sempre fiz questão Na RM De querer que o funcionário Fosse pra lá Achando bom de estar aí pra lá Não queria Eu procurava fazer as coisas Pra pessoa Sentir prazer também De estar lá trabalhando Porque você ir pra qualquer lugar Que você vai Sem estar com vontade de ir Com certeza É pior Porque você tem um lugar Onde você gosta mais de ir A RM ficou entre as 100 melhores empresas Pra se trabalhar Em 2000 2001, 2002, 2003, 2004 Eles tinham muitas coisas Mesmo pra... Até massagem Durante o horário de trabalho Podia fazer na RM E festa, né? Tudo que acontecia Cada vitória Cada frente Que a gente ganhava Era uma festa Era uma boa Confraternização dos funcionários Sempre foi muito positivo Com o relacionamento Interno do nosso lado O pessoal era todo muito unido Eu vivia fazendo churrasco No sítio do lado Reunia todo mundo E nessas horas Fora do escritório As pessoas Têm uma aproximação Boa também Então Não dava muito certo Bom Vai passar Nessa época Nós pagamos muito caro Pelo preço Do crescimento Nosso Porque O crescimento Foi muito rápido E Mais ou menos A partir de 92 Nós começamos A ter uma situação Já tinha na época Quase mil funcionários Já tinha uma estrutura boa Já tinham mais de 10 mil clientes No Brasil Com muitos contratos De manutenção E Para nós Vocês sabem Como é que funciona Você paga Vai pagando mensalmente Aquilo para nós Dava uma garantia boa E Teve um momento Mais ou menos Em 1994 A gente já estava Com quase 10 anos E Nós quase quebrando de novo Porque A gente tinha medo da EN Eu e o Mauro A gente A gente era novo 25 anos Que eu tinha 30 Tinha 30 Mas a empresa Estava tomando Uma proporção Eu Não formei O Mauro também Não formou Então Nós começamos Então A ter umas preocupações E contratamos consultoria Para indicar Que a gente deveria fazer E a consultoria indicou De me contratar um executivo Aí Nós falamos Beleza Executivo Deixa o executivo resolver E foi nessa aí Que nós contratamos um executivo Nessa época Eu lembro Eu consegui ganhar 2 mil Da moeda da época Lá Não lembro qual que era Esse executivo Que a Ernest Yang Comendou Nós pagamos 30 mil Para a Ernest Yang Para dar esse parecer Para nós Ele custou 12 Então Então Ele entrou ganhando A gente tinha o dinheiro Para pagar E a gente precisava Saber O que que era O executivo Porque Tem que ser Uma coisa de outro mundo É Tem que ser um superão Aí contratamos o cara Na primeira semana Ele mandou a minha irmã Embora Para trabalhar Não Não dava para trabalhar Essa pessoa Da irmã mexia no RH Na primeira semana Ele mandou a minha irmã Embora Na segunda Ele quis contratar Uma pessoa de RH Amiga dele Aí Depois Ele veio com uma equipe De Custos Equipe Não sei o que A gente estava gastando 12 mil com ele Tinha que gastar mais 20 Com a equipe dele E a Júnior Que era Nosso braço direito Que sabia Tudo Ganhava 1.500 Mais ou menos Então Foi quando ocorreu Um Rebuíço Na empresa Eu e o Mauro A gente já estava na dúvida Do que fazia Quando esse executivo apareceu A dúvida Que ficou Foi 10 vezes maior Porque A gente sabia Que qualquer coisa Por exemplo Se eu não mandasse a minha irmã Embora O que que ia acontecer? A minha irmã Ia ser culpada De tudo que acontecesse lá Se ele não contratasse As pessoas Que ele falou que ia trazer Qualquer um Que tivesse lá Não ia servir Porque ele ia Queimar o que desse Eu e o Mauro Sentando numa mesa E pensando Combinando Que durante 6 meses A gente não poderia fazer Nada Que o cara Não quisesse Então Então beleza Aí Depois dos 6 meses Nós começamos a cobrar Não é assim Abre Vai sair vendendo Igual o cara falou Aí nós Começamos a perceber Depois de um ano Mandando ele E a equipe dele Ele inteiro embora E chegamos a conclusão Que nosso erro Foi ter encontrado Um executivo errado Porque depois pegamos A Júnior Que era a pessoa Que estava lá O William Que escreveu aí Que hoje está aqui Que entrou lá Com um cara Que mexeu no banco de dados Eles então Toda a nossa turma Que estava lá Foi quem Se transformou Nos nossos executivos E não precisamos Contratar ninguém A Júnior O William Até que Quando ele chegou Ele já era mais graduado Mas a Júnior e os outros Nessa época Em 94 Todos cresceram Com a gente Resolvendo os problemas Discutindo E arriscando Porque A gente achava Que o executivo Só ia fazer Pelo certo E nós Então percebemos Que Ninguém sabe Muito bem Qual que é a coisa certa E você tem que arriscar E tentar Do mesmo jeito Que qualquer executivo Que iria fazer isso A gente também Tinha que passar Por aqueles riscos E nós então Eu e o Mauro Gastamos muito dinheiro Porque Foi um ano De 12 mil salários Mais de 20 mil Da equipe No ano Mas quando nós mandamos Eles embora Só um cara Ficou Nós ganhamos Confiança Para acreditar Que era daquele jeito mesmo Que tinha que ser feito E continuando Para passar Então Bom Continuamos Confiança Fato com o presidente Que quando eu estava Na minha sala Ele tocava Eu atendia E no começo Passei muito a perda Depois de um tempo Nós conseguimos Informatizar Então eu não sabia Qualquer cliente Que ligasse para a gente No Brasil Eu sabia Que hora que ele ligou O que ele pediu O sistema Que nós desenvolvemos Então isso diferenciou Muito a RM Na época Com atendimento Credibilidade Deu muita credibilidade Porque a gente realmente A gente as vezes Demorava para resolver Algum problema Mas o cliente Percebia Que o nosso empenho Em estar fazendo as coisas Pode passar Para o próximo Aí chegamos Nessa posição Mais ou menos Em 2005 Foi quando nós Fomos vendidos Pode passar Para o próximo O mercado em 2005 Era mais ou menos Aquilo ali Já sabe A hora E a Microsoft Que eram As grandes corporações E tinha a Datasuma MicroSiga Logocentro e a RM Nessa ordem aí também Os tamanhos Só que a Logocentro ali Que era menor que a RM A RM era a terceira E o Laesso Que é o dono da MicroSiga E a partir do ano 2000 Quando a RM Tinha um porte grande Ele encontrava comigo E sempre querendo comprar a RM Comprar a RM Aí ele encontrava comigo E falou Ô Rodrigo Vamos fazer alguma coisa Eu falei Vamos 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 ver o que Ah mas eu não sei o que Ah eu também não Aí encontrava de novo Ah vamos fazer alguma coisa Ah mas o que Então nós nunca Com nós Nós ficamos nove anos Conversando E não conseguimos fazer nada Porque ele não propunha nada Eu também não tinha o que propor E a gente era concorrente Bravo mesmo Do mercado Quando a MicroSiga Quando a MicroSiga pegou o dinheiro Com o fundo né Com o Pride Act Que entrou lá na MicroSiga E depois Junto com o BNDES Eles fizeram uma Eles fizeram um pacote Tiraram o fundo Entrou o BNDES E compraram a Logocentro Então a MicroSiga Ela deu uma encorpada E ficou mais em cima da gente Querendo comprar a RM De todas as formas Porque a RM Era vamos dizer assim A noiva predileta do mercado Todos estavam querendo comprar a RM E quando você tem todo mundo Querendo comprar uma empresa Teoricamente né O preço dela vai aumentando E então desde 2000 Nós tentamos vender Ouvi alguma proposta Mas ninguém fazia proposta também Ficava todo mundo querendo Mas ninguém Resolvia Nós então Aí apareceu Para passar o próximo Apareceu uma empresa Da Apareceu uma empresa da Holanda É Empresa de software Que tinha mais ou menos A mesma característica da RM E aí ela veio E botou um valor né Ela querendo comprar Vamos comprar sim E nós Preocupados também Em tomar o cano Sabia que era do carro Começamos a gastar dinheiro Para descobrir quem que era a empresa Contratar de advogados Com a informação A visitar Na época Nessa época Foi quando estava tendo Um boom Na área da informática Aquela bolha Que as ações das empresas de informática Estavam todas em alta A ação dessa empresa Ela valia 90 euros Nessa época Aí eles vieram aqui Ó Vamos comprar Definir o preço Nós E eu falei que eu vendia Mas que eu queria ir lá Conhecer a empresa deles lá primeiro Aí eles toparam Eles contrataram a Ernest Olhando tudo Olhando tudo Para comprar Quando aconteceu Que a ação deles Que estava de 90 Foi para 7 Foi quando deu aquele boom Na informática Que as ações todas Despencaram No ano 2000 A bolha A bolha A bolha Detonou todo mundo Aí o cara veio lá na Holanda Sentou ele da minha sala Para ela Infelizmente Não vai dar Para a gente fazer negócio E Com a minha sorte O valor Que eu tinha dado Era um terço Do valor Que nós vendemos 5 anos depois Então Aliás 15 anos depois E Como a gente era um Queridinho A gente Conversava com um Aí depois Em 2005 Isso foi em 2000 A ISACT A partir de 2005 Nós pegamos essa auditoria Que a ISACT contratou Eles deram para a gente Uma cópia E apontaram Alguns problemas Que tinha lá Tipo Desenvolvimento Que a gente lançava A despesa toda De uma vez E contabilmente Tinha que fazer De uma outra forma Então nós pegamos Todos os procedimentos Que foram acusados Com problema em 2000 Consertando tudo Porque a gente sabia Que ia vir outro Outro que viesse E esses problemas Ele não podia achar Se tivesse algum outro Aí Deixando a empresa Assim Sem nenhum problema Sem nenhum atraso De imposto De nada Tudo prontinho Esperando a hora Né E a MicroSiga Iniciando Foi quando também Nessa época Foi quando começou Aquela Aquela Vontade das empresas Abrir A gente teve aquelas Facilitações né Que a bolsa fez Para entrar Na bolsa Então A MicroSiga começou A se movimentar Nós também Começando a nos preparar A gente já estava Contável Contávelmente E já estava perfeito Então tinha que fazer Algumas outras coisas Gastar mas não sei quanto Porque para abrir na bolsa Que envolve um monte de coisa Um monte de show De viajar Apresentando a empresa Para poder Os investidores Todas elas Iam abrir O mercado estava bom O cara da MicroSiga então Ele me telefona E fala assim Com o amigo Rodrigo Semana que vem Nós vamos abrir O mercado Nós agora Agora vamos botar Um valor Na sua empresa Quando ele falou isso A gente já tinha O valor Na cabeça nossa Nós contratamos Uma empresa lá De Belo Horizonte Nos auxiliou a vender E eles então fizeram Escudo nas nossas contas Nos nossos fundos De caixa Na capacidade Futura Naquelas premissas Boas E falaram com a gente Que a empresa valia Entre 60 e 80 Assim Como se fosse 100 O máximo 60 e 80 Bilhões Por exemplo Aí Nós A gente não tinha Nem noção De que Que era esse dinheiro E Eu sentei então Com o Henrique Com o Cláudio Com o Malco E falei Olha Vai fazer uma proposta Então A gente tem que Pelo menos Estar preparado Para ouvir Para dar uma resposta Então Vamos sentar aqui Nessa mesa aqui E vamos ver O que que nós vamos fazer Como a gente Tinha um estudo Estudos falaram de 60 e 80 O preço do osso Era qual? 80 Não é lógico Você não vai querer Botar que o preço é menos Aí Sentamos O que que você acha? Você vende sua parte de 80? Venda Henrique Você vende a sua parte de 80? Venda Cláudio Você vende a sua parte de 80? Venda Aí eu Eu vendo a minha só com 100 Ah Mas você é doido? Você é doido Eu não sou doido não Eu venda com 100 Se não quiser Tchau Tá cheio de gente querendo E aí O nosso O Laércio ligou Ofereceu os 80 Obviamente Eu tive que assumir a responsabilidade Porque você nunca mais ligasse Querendo pagar os 80 Para ver se eu me matar E aí O Laércio ligou Ele já estava Faltava Uma semana Para ele abrir a bolsa E ofereceu os 80 Nossa Eu direi para ele que não Que não Que não podia E batiu o pé mesmo Ele então desistiu Temporariamente A gente lançou Aí depois Aí quando aconteceu isso Quando a empresa vai lançar Uma ação na bolsa Ela tem os prazos Lá Para um tanto de coisa Então se vai lançar A ação na bolsa Não pode comprar uma empresa Menos de um mês antes Não pode falar que comprou Tem um tanto de regra Então ele ficou Dois meses sumido Sem desligar E os meus sócios aí Estavam perdendo Agora Nunca mais vai aparecer outro Então Paciência Aí o IPO Da Micro Civil Foi muito bom Eles conseguiram Capitalizar Com muita grana Conseguiram Fazer a ação Ter um crescimento Muito bom Aí dois dias depois Que ele comprou Ele ligou para a gente E falou Rodrigo Vou querer Agora que eu estou Capitalizado Vou querer comprar Para a empresa Claro Preço é 100 Ah não Mas não é possível Você tem que me dar um vídeo Não Preço é 100 Aí a Datasur Que era outra empresa Que a gente tinha Grande também Também começou a conversar com a gente Ele ficou sabendo Então Esse momento Era um momento tenso Cada coisa dessa Cada ligação Para ele Ele ligando Oferecendo A gente assim Não Se recusa Depois não oferece mais nunca Como é que nós vamos ficar Então São decisões que Você pode perder Uma boa oportunidade De não decidir Rápido E o melhor Mas conseguimos Firmar o pé do 100 Ele então virou Me ligou Me chamando Para ir lá em São Paulo Aí eu virei para ele E falei Olá essa eu vou Mas se eu sempre vier Falar de preço Eu levanto E vou embora Já se já sabe o preço A empresa já está aqui aberta Se você quiser mandar Pra gente olhar aqui Você pode mandar Mas o preço é aquele Tomara que você aceite Nossa própria Não vem cá Vamos conversar Vamos conversar Eu vou Mas eu converso O que você quiser Mas o valor É aquilo E eles Como ao lançar Ao fazer o IPO Eles falaram muito Que eles Iriam comprar outras empresas Então nós Nós tivemos acesso Às informações Do lançamento As ações dele Nós vimos lá Então ele deve ter prometido Para muita gente Que ele comprou a empresa E ele como um cara Muito agressivo Ele quis logo na saída Já dois dias depois Que ele lançou o IPO Foi esse dia Que ele me ligou Que foi na semana santa De 2005 Ele me ligou Para avisar Que era lá em São Paulo Dessa reunião Bom, aí Cheguei na reunião E ele começou Ah, mas aqui Vamos rever o preço Aí eu falei Laércio Já te falei Não vou rever preço Aí ele virou para mim E falou assim Ah, eu vou embora Não, eu estava lá me passando Ele preparou a mesa Um bote todo Lá da empresa dele Todo mundo lá Que é coisa chique Para caramba E eu levantei E falei Não, não quer nem almoçar aqui não Vamos embora Agora é um cara ainda no horizonte Vendo o táxi Ele me ligou Só que eu estava indo embora Falei Rodrigo Está fechado Aí eu falei Ah, mas eu não vou nem voltar aí não Eu vou Já estou indo embora Eu vou dar a notícia lá Porque depois que ele falou Que está fechado Aí ele contratar Outra consultoria Que ficou lá Mas não sei quantos meses E isso Durante esses 45 dias Que foi o dia que está fechado Para ter um cliente Que fechou e pagou Foi quando tem que ser tudo Um sigilo danado Ninguém pode saber de nada Porque qualquer informação Que sai Pode atrapalhar A gente nem sabe Alguém pode Quer dizer É uma operação normalmente sigilosa E eles ficaram lá Fizeram Eles não acharam Nem um problema Na R&M Nada, nada, nada Fizeram um grupo de auditoria Em tudo Porque a nossa experiência De ter deixado arrumado em 2000 Ela foi muito importante para a gente Porque alguns provemos Que tinha lá em 2000 Poderiam até inviabilizar um negócio desse tamanho Então foi O fechamento Foi uma coisa que Eu estou falando assim rápido Mas Foram nove anos Só que Entre o prazo Quando ele fez a proposta de 80 Para ele pagar os 100 Foi 30 dias Foi 60 dias Mais ou menos Que a operação E depois Quem comprou Quem comprou a proposta Pode passar Então Isso aí Vai estar um pouco atrasado Mas é o que eu já falei É que quando estava A SAP Comprando A Microsoft Entrando no Brasil Ameaçando A proposta A microciga A gente Super preocupado Aqui né Marcos Como é que ia ser A entrada da Microsoft Com um produto Para concorrer com a gente Quer dizer Era um momento tenso também Da situação nossa Apesar de a gente estar Bem Com um produto bom Era Não era Um marco de tranquilidade Nós estamos sabendo Que até hoje Não tem nada Da SAP Da Microsoft Até hoje Eles não conseguiram entrar Nos clientes De médio De pequeno porte Que é onde a gente atuava mais Acabou Acabou que a Tops comprou Vocês também Comprou a RM Depois comprou também A Datasur Né E hoje Tem uma cidade aqui Que mostra como é o mercado Dois Bota um Bota um Bota um Bota um Bota um Bele produto Então Bele produto Concorria com a gente Com todos os lugares Que a gente estava Essa cena está de ventre Que Quem quiseram entrar ali Bom E a gente, pode ir na área de varejo A gente tá passando né A gente tava passando né Então até comprou isso Pode passar Pô, então isso aconteceu Em 2005 né 그런 quadro aí foi vendida, eu estava de 2005 até agora você pulou uma parte que o momento que você pessoal viveu foi o seu próprio saludo é, eu tive um infarto em 2005 foi o trabalho na época não foi o próprio trabalho, eu tive um infarto por falta do juízo mesmo, exceto cigarro e whisky, para falar a verdade eu saia todo dia, eu estava separando entrei numa só diversão e cuidei de um pouco da saúde tive um infarto tem muita gente que fala que eu vendi a RE por causa do infarto que não foi até hoje, desses 5 anos, eu ainda não repeti nem um segundo de ter vendido mas foi um momento de tensão e agora, quando eu vendi a empresa, eu tive que ficar um prazo de 5 anos sem poder abrir outro negócio na área da informática e esse prazo vem agora em março e como eu acho que não vou conseguir ficar 100% à toa tem que enquentar algumas coisas eu já estou planejando aí o recomeço através de um site que eu estou desenvolvendo não sei muito bem ainda o que o site vai fazer não mas já estou começando a investir e para que em março eu possa ter alguma coisa tem que começar, né? se eu não começar então eu vou estou com as ideias bem interessantes pode passar esses foram um dos principais princípios que a gente adotava lá na RM que eu acredito que vou continuar adotando nessa nova empresa porque realmente eu acho que quem vai trabalhar quem vai para o emprego gostando de ir ganha muito mais do que quem vai para o emprego né? então se conseguir e é possível a pessoa gostar da paz quem não gosta não vai ser feliz em fazer nada vai passar é o prazo de 5 anos é... nesses 5 anos aí que eu vendi todo dia aparece alguma coisa só que nunca apareceu um número que eu achasse interessante até agora e eu acho que é difícil, né? você definir um negócio o que fazer é difícil eu pode dizer que eu estou vendo aí as oportunidades que aparecem mas até agora meu olho não brilhou para nenhuma o Ronaldo tem uma proposta mas sempre você vê que se toda hora aparece alguém que ele falou que uma proposta para ele sempre na reunião não tem ideia mas tudo bem eu estou até eu escuto propostas assim só que uma vez chegou um conhecido meu para ele ter uma ideia espetacular é exatamente o que você falou ah, mas qual que? não vou construir um prédio eu tomo conta do prédio você dá o dinheiro e depois que ficar pronto você vende ah, que negócio espetacular que simplicidade, né? vender você constrói eu vendo vai me oferecer usina de energia elétrica sem imaginar e nada até agora que eu também não posso na área de informática que é a área que eu tenho prazer em que eu agora já estou mexendo a partir de março eu posso abrir empresa posso fazer qualquer coisa então eu estou não sei se eu faço isso ou se eu entro na justiça com outra foto para porrogar o prazo de 5 anos então eu estou trabalhando isso aí e esse aí é um pouco da cara do site que eu estou trabalhando que eu estou investindo por enquanto ainda não está nada funcionando muito bem nós estamos também com as parcerias na área do entretenimento fiz algumas parcerias com a Ivete porque uma das coisas que eu estou prevendo nesse site aí é fazer para os artistas ou para quem tem fã uma forma fácil do fã se comunicar e comprar produto comprar um boneco comprar uma camiseta comprar um souvenir qualquer da marca de quem tem fã então essa parceria com a Ivete vai permitir que a gente faça com que no site da Ivete nosso programa nós vamos vender uma parte do nosso programa para em vez de colocar no site dela então o cliente vai estar no site dela e nós vamos estar proporcionando uma das ideias do site é isso para quem tem fã tem uma parte também na área de vinho que é o Degusta Web que é um programa especializado para quem gosta de vinho para fazer uma demonstração que às vezes a gente fica não sei se quem gosta de vinho aí mas entre os quem gosta de vinho tem uns metidos pra caramba então quem acha que entende tudo que sabe tudo aí isso é uma brincadeira no site você vê quem realmente sabe quem realmente entende então eu estou gastando um pouquinho de tempo nisso aí e tem o Lá Lúbema que é o desafio os inquéritos as histórias que eu não vou falar muito mais não mas se vocês ouvirem falar significa que ele vai ficar dando certo e vai entrar no ar a partir de fevereiro, março do ano que vem e o que é Lá Lúbema? Lá Lúbema não das minhas quatro filhas Laura, Luísa, Isabel e Marina então o nome é Rodrigo Mascarensa que na realidade começou Rodrigo Mascarensa mas quando o Mauro entrou ficou Rodrigo e mal e agora faço quatro filhos aí que estão na palavra perguntas sempre ficou sempre ficou no quadro da minha sala que muitas vezes só de olhar para ela eu resolvi muitos dos meus problemas então vou deixar elas aqui em processo e nem tudo é difícil existem coisas fáceis na vida então aqui as únicas quatro cinco coisas fáceis que eu conheço que é reclamar, dar desculpa, gastar dinheiro, engordar e a mais fácil de todas né que é gastar dinheiro dos outros essa cara aí eu tinha um quadrinho na minha sala até o máximo que eu meto eu não tinha um quadrinho aí quando alguém entrava na minha sala para explicar o que que não tinha acontecido eu só olhava para o quadrinho e aí já resolvia a pessoa nem falava mais nada e ia atrás da solução do problema é o número 2 oi? o número 2 do cara aí para dar desculpa não, dar desculpa se eu não souber nem ler nem escrever nem onde é que está sabe dar uma desculpa então é uma dúvida Rodrigo em que ordem aconteceram as produções de barco a venda e a separação? a separação eu já separei de duas a primeira separação foi em 2000 na época ele estava quase sendo vendido para exact em 1999 se antes de vender tem uma separação? ah, isso é você sabe a segunda foi tira a segunda foi semana passada ah, eu já estou sabendo é, eu já estou separado a ser e mesmo a semana passada que decretou mesmo e eu tive infarto em 2006 a venda foi em 2025, né? sim, então foi separação então foi a primeira primeira foi a venda depois, é como é que o rico fica aqui? o rico fica aqui? bom não, não deve ser trabalhando muito e ter sorte porque eu considero que financeiramente eu não sei nem se eu quero ter mais dinheiro que eu tenho para mim que eu tenho está bom e é muito difícil ganhar dinheiro eu estou vendo porque são que eu recebo propostas lá de coisa teve um cara lá de Belo Horizonte que me chamou para ser só de um bar dele e cobrou 700 mil para ter 10% do bar aí eu fui fazer a mesma conta que eu fiz quando eu vendia a minha empresa então eu cheguei à conclusão que para ter aquele dinheiro de volta com o lucro o bar do cara precisava ficar com 300 pessoas todo dia segunda, domingo cada um gastando 150 reais aí pô será que o cara que me ofereceu isso não estava fazendo conta ou não fez conta porque no mundo dos negócios tem muita gente esperta né então que acha que é esperta que quer te faltando então eu eu estou procurando alguma coisa que me interesse que eu acho que eu pelo menos acho que vai ser uma boa coisa para investir na coisa eu estou procurando aqui não a FAPES e entra com dinheiro também tem uma série para falar a verdade dinheiro não é o problema porque eu tenho esses bancos tem muitos bancos de praia tem muita empresa aí que tem verba para isso o problema é saber aonde vai pôr isso é um site é um site de gastronomia é um site é um bar é um restaurante é uma indústria é o que é difícil saber o que fazer você ainda é problema infelizmente não mas eu estou morrendo de vontade de aprender a programar de novo porque eu não fui programador nem do Windows eu parei de programar em 1990 quando eu então comecei a administrar uma equipe de programadores mas de 84 quando eu comecei até 92 mais ou menos eu estava diretamente envolvido no desenvolvimento dos programas Windows eu desenvolvi a Folha o maior desenvolveu a contabilidade até 92 aí depois nós começamos a ter a estrutura ter a equipe de analistas chegamos até 400 hoje lá deve ter mais de mil eu cheguei a administrar mais de 500 desenvolvedores mas era das coisas que eu fazia com mais prazer programar é muito interessante muito interessante Rodrigo ele vai ter que ter uma conversão sobre isso pode falar mais ou menos pode falar por exemplo vou falar porque esse é um dos assuntos que provavelmente eu ainda não conversei com o Rodrigo mas sem dificuldade sem dificuldade não tem o pessoal não está te vendo eu leio muito e vou dizer no primeiro momento óbvio os que atingiram o povo ou o topo e se mantiveram eles não tiveram uma formação acadêmica eu gosto de brincar dizendo que eu me formei me conformei me deformei e agora me reformei a maneira que você pensa no primeiro momento sempre me chamou atenção de Moisés como sendo totalmente fora do quadrado bem diferente da formação acadêmica e de repente eu disse puxa vida vamos ficar abrindo a isso e é o que nós passamos a fazer tá porque foi claro para você fala um pouco sobre isso bom eu já passei uma vez um aperto assim uma hora que eu já passei na minha vida quando fui convidado para dar uma palestra para contar essa história às vezes até um pouco mais mas eu botei algumas coisas que eu botei aqui e outras mais aí no final ela aparece para professores numa escola lá aqui no horizonte tinha uns 80 professores na sala aí no final uma professora virou para mim e perguntou assim ô Rodrigo o fato de você não ter formado te prejudicou muito aí eu virei para ela assim e respondi só eu fiquei com medo né da reação dela que era mais velha e tudo fiquei preocupado mas a minha resposta foi o seguinte se eu tivesse formado eu não ia ter conseguido ter a empresa que eu tive porque eu não ia para a escola porque eu tinha que arrumar cliente eu tinha que fazer um trabalho que eu tinha comprometido a fazer quando eu estava no terceiro quarto período eu não conseguia mais ir para a escola porque ele tinha que fazer ações de pagamentos bonitinhas então eu matava a aula mesmo escondida dos meus pais aí mas eu não daí meu pai me ligou comigo ficou sem me dar dinheiro nenhum mas eu já conseguia ganhar um salário um dozinho aqui outro ali um do gerente um do morador que eu fazia o serviço para ele então eu meio que na escola eu não consegui formar o Paulo ele pagou no nono período eu parei no quinto então se eu tivesse formado e o tempo que eu não fui para a escola eu não fiquei vagabundando nem passeando nem nada eu fiquei dedicando arduamente ali no trabalho fazendo as coisas todas e falei isso aí a mulher depois virou levantou lá atrás eu sempre ter vergonha na cara de estar aí dando palestra e falar que não formar não deu não foi bom para mim mas eu penso disso na época eu ainda lembro que eu virei para ela depois que meus olhos cheios de milagre porque eu não sabia o que eu falava fiquei engasgado estava parecendo mesmo que eu estava fazendo ali um ponto aí os outros professores começaram a me defender não o cara está para cá para o seu lugar aí eu sempre falei nem eu nem o Bill Gates nem o Zé de Alencar nem o Lula são formados nem o Steve Jobs e acredito Bill Gates e o Steve Jobs acredito que não se formaram também pelo mesmo motivo falta de tempo para ir para a universidade agora eu tenho quatro filhos a minha filha mais velha já formou eu tive ela para formar acredito que eu eu tenho um sobrinho meu que fala não não se ensinar não eu te digo que me estudou então isso aí até explicar entender que eu não estudei não formei eu estudei a vida inteira passei no vestibular na universidade de na federal de engenharia quer dizer eu me preparei muito meu pai obrigou que todos os filhos dele estudassem inglês que foi talvez uma das coisas outra coisa muito importante para mim porque os manuais que eu pegava com os computadores eram todos em inglês não tinha manual em português ainda isso me ajudou a acelerar um pouco do processo da empresa então quer dizer não formei mas não estava vagabundando o problema é que quem não forma porque não faz nada está vagabundando provavelmente nunca foi nunca foi também um motivo de não contratar alguém porque não era formado na EF se atendesse as coisas que passassem as provas que a gente fazia lá prova mesmo não precisar nem mandar o polícia passou na prova e entrar o interessante dessa história é que você está falando de uma empresa tecnológica você está falando de parede comércio comércio está conhecendo uma empresa de tecnologia que você conseguiu tornar uma empresa de sucesso e com seus sonhos também é porque uma empresa de tecnologia como uma empresa de qualquer outra coisa está muito dependente dos seres humanos que estão tocando ela nessa área de tecnologia tem umas estrelinhas aí vamos dizer assim uns Ronaldinho uns Neymar da vida aí os caras se ficam meia hora trabalhando vale que outros trabalham uma semana às vezes nem é formado porque às vezes eles começou a mexer em casa ali então isso tem também tem também não existe regra não existe regra pode se dar bem quantos formados se deram quantas pessoas formadas se deram mal tem também que se deram mal quantos não formados se deram bem então não tem regra não quer dizer que formar vai ter sucesso agora o fato você tem um programa de portabilidade o momento certo o momento o mais importante foi o momento que nós entramos porque nós entramos pode dizer que em Belo Horizonte pelo menos você formou um mercado que não existia formamos um mercado que não existia foi em Belo Horizonte foi no Brasil porque nós começamos juntos e aí o que aconteceu em Belo Horizonte nós conseguimos replicar nos outros e o importante é que naquela Fenassof aquela feira de 88 foi a primeira vez que um PC foi apresentado no Brasil então o fato de estar entrando com o produto para uma coisa que a gente não tinha concorrente tinha um concorrente que era a WK e a gente ficava na feira vendo e copiando e melhorando igual o Marcio Nisse colocou ali que eu fiquei horas e horas vendo o projeto da WK para chegar ali em casa e melhorava o que eu vi a própria data assim também no final dos anos 80 e os anos 90 praticamente treinou sozinha com o Minds então tinha aquelas empresas poucas empresas e quando o nosso concorrente era aquelas máquinas Gendata Audito alguém já falou aqui que é isso? tá viu? eram as máquinas que tinha antigamente os pombolhos lá naquela parede que mal faziam um cálculo uma pontazinha então a gente chegava lá com o CP500 o nosso problema no começo era fazer os empresários acreditar que aquela porcariazinha ali era capaz de fazer o que eu tava falando de fazer já aconteceu em alguns clientes no começo que eu chegava lá a proposta que o cara tinha antes da minha era 50 mil por exemplo eu chegava lá oferecendo 7 imagina se você tem que tomar uma decisão de comprar uma coisa a mesma coisa pra resolver esse problema você tem alguém que te fala que é 50 ou te fala que é 7 é até difícil né JZ é difícil nessa época a gente era um pequeno tinha escritório então e os nossos aí quando nós começamos a incomodar a concorrência eles falavam assim os clientes ah eu quero ir lá conhecer seu escritório quando o cliente falava a gente mudava de cliente a gente passava por porque como é que ele levava o cara na garagem de jeito Rodrigo é interessante também ver esse negócio acadêmico porque as vezes o cara acadêmico ele fica enquadrado eu não estou dizendo que todos são assim mas se você olhar a sua realidade quando você estava naquela época montando uma folha de pagamento esse programa de folha de pagamento não tinha nada a ver com o que academicamente a escola da área de informática ensinava como é que seria um programa porque o programa naquela época era processar um lote né digitar um lote analisar um lote eu acho que a minha sorte foi que ele nunca tinha visto como é que era um programa que foi para o pagamento antes pois é e também não tinha estudado então eu não sabia como é que era nem o Cobol por exemplo que era a linguagem que tinha antes quando eu comecei a mexer não sei nem como comando o Cobol não sei nem o que é Cobol que é a linguagem dos mainframes que tinha antes né então eu quando eu comecei eu comecei com um negócio que era novo para todo mundo ninguém conhecia e eu como era eu que digitava os funcionários das empresas que eu prestava serviço então eu ao desenvolver eu queria desenvolver o negócio para ficar fácil para mim trabalhar então eu fazia do jeito que eu gastasse o menor tempo para resolver você lembra que tinha lá no Doce você digitava duas vezes que a WK fez a facilidade de você no mesmo a facilidade de usar para alterar alterar o que fez reconcessar tudo que eu fiz eu copiei da WK mesmo não tem vergonha nenhum de falar só que o problema deles era de contabilidade eu copiei as ideias e fiz a folha as pessoas as pessoas da WK nesse ano você adorou eles estavam lá vestidos de palhaço no meio da feira eles estavam lá eles eram passeia tóxicos hoje agora o Werner Kess que é o dado no carro ele cara esquisito ele me expulsava ele me expulsava ele me expulsava dos lugares você copia o negócio todo mundo copia todo mundo na feira você vai para uma feira ou você vai mostrar para o concorrente ou você vai mostrar para o cliente tem que todo mundo vocês podem fazer isso todo mundo tem que fazer isso se alguém for fazer alguma coisa hoje sem pegar o que existe hoje de melhor fazer uma coisa partir dali ele não faz nada não tem jeito de fazer nada quem vai conseguir fazer nada partir do zero hoje não vai precisar o copieiro não é o ministro o palmeço por exemplo quem é copieiro ele dá para o carro o réu 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 apertado no F1 ele ensinava como é que usava só copiei mesmo fiz igualzinho aí agora tudo tem réu naquela época a fia que passou o a fia que passou antes que levante a troca que acabou corra aí só passar um filme aqui com você é que eu vi uma plaquinha ali se desplosar acabou depois do filme tá bom estou vendo aí estou aqui parando a erra estou aqui parando a erra estou aqui parando a erra só parando a erra já estou aqui parando a erra . 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 Qualquer vitória, qualquer cliente grande, né? Aqui é o símbolo que está ali, né? Para comemorar. Mas lá é a festa. Fazer a festa para tudo. Ok. Você só não é baiano, né? Não. Eu adoro baiano. Eu adoro a festa. Você é baiano, então. Pronto. É batizando. Obrigado. Porque geralmente, o conceito de felicidade das pessoas está atrevado a viagens, conquistas financeiras, né? Você, jovem como é, chegou muito mais distante do que pensava chegar, muito mais distante do que muitos de vocês chegou. Qual é o seu conceito de felicidade? Bom, felicidade, eu acho que a mais importante da felicidade é a felicidade que você tem que estar com você mesmo, né? E a pessoa tem que estar feliz com ela, tem que gostar dela. Eu acho que a melhor forma de definir a felicidade é quando você está bem com você. Eu acho que se você está bem com você, você tem que estar bem com os seus relacionamentos, você tem que estar bem com os seus filhos, com os seus pais, com os seus filhos. Então, a felicidade, eu acho que ela não depende do dinheiro, porque eu conheço gente que é pobre e feliz, eu conheço gente que é rico e infeliz, quer dizer, isso não é o dinheiro que vai fazer a felicidade de ninguém. Eu, até uma vez, eu estava pescando, porque eu gosto de pescar no Pantanal, aí eu cheguei, eu estava numa discussão na empresa, que salário, né? Aqueles têm problemas de sempre. Ninguém pode ficar satisfeito com o salário que tem, porque a pessoa que ganha mil, ela se prepara para viver comigo, aí mil não vai dar. Aí ela quer ganhar dois mil. Aí quando ela está ganhando dois mil, ela vai preparar a vida dela para os dois mil. Aí os dois mil também não vai dar. A pessoa que está procurando melhorar, ela aumenta, ela... Eu lembro, uma vez eu tinha um funcionário que jogava tênis, ele era o meu boleto. Eu pagava para ele um salário mínimo e meio por mês. E ele reclamando, o povo trabalhava três vezes por semana e reclamando ainda. Eu passei para dois salários e ele comprou um celular. Aí ele melhorou, comprou uma moto. A pessoa vai evoluindo e sempre todo mundo tem que querer mais para poder estar bem no parque. Mas sobre a felicidade, eu acho que tem que estar feliz com você, tem que gostar do que você fala, do que você faz, do que você está. Porque ninguém faz a felicidade de ninguém, você é a gente mesmo. procurar os seus caminhos e também a vida é feita de escolhas. Mesmo que toda hora você está decidindo. Eu aí, quando eu estava no começo da R&D, me convidava para trabalhar na construtora. Eu saí do estágio, que eu estava fazendo as folhas, e fui para a construtora. Eu ia ganhar oito salários mínimos. E lá no estágio, eu ganhava meio salário mínimo. Aí eu fui perguntar ao meu pai, meu pai, o que você acha? Aí meu pai falou assim, olha, você está num lugar que é uma empresa boa, você está aprendendo, você é novo, não está ganhando dinheiro nenhum, mas a oportunidade de aprender sua está grande. Se você sair, você vai para uma empresa que é menor, você vai ter um salário muito maior, mas você vai ter menos chance de aprender. Eu escolhi continuar a construtora. E na vida, a gente toda hora tem que fazer uma escolha, né? e a gente nunca sabe o que vai acontecer se você tivesse escorrido a outra coisa. Se eu tivesse saído e lido para a construtora, será que eu ia ter feito uma empresa, que eu tenha vendido em 2005, um ano, um mais, um menos? Ninguém sabe. Então, eu acho que feliz é quem pode escolher, achar que acertou nas decisões que teve. Eu te aviso. Rodrigo, antes de nós informarmos, alguém vai falar? Eu fico fazer uma colocação para poder dar a presença de uma pessoa que teve uma... mais um que escreveu sobre você, Fernando Henrique. Você recebeu um livro sobre... sobre o empreendedorismo, entrevistou toda a vida. Rodrigo, eu disse, Rodrigo, no Belo Horizonte, um projeto da NTS. É, é para o... A 100 melhores para trabalhar? Não, não. O projeto empreendedor do Oro. Não, 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 não. Não, não, não. Você é da Microfiga? É da RGN. É da RGN. Dizeram do livro, você é uma das... O Aécio da Microfiga foi contemplado também. O Aécio, você foi aqui por... O Miguel da Tassuma, nem? Não. Não? Foi Marco Aurélio Garibbi, da Eversista. Ah, foi. Marco Aurélio Garibbi, da Eversista. Foi o Marcel, da Bermatec. Em 2001, eu ganhei. 2001, foi 2001. É, eu ganhei o prêmio de empreendedor do ano da Eversista. Por causa disso. O livro reflete empreendedor do ano. O Laércio ganhou, então, eu perdi três anos e ganhei. O Laércio ganhou um ano, mas esse cara da Eversista um ganhou um outro. E o cara da Mandic, que ganhou um outro. Isso. O Alexandre Mandic. Rodrigo, mais uma vez, a nossa gratidão. Eu vou agora passar a bola para o Valderí e vai fazer as considerações finais. Porque para não tirar uma foto, o Valderí, que você não vai ter tempo. Bem, para mim, uma satisfação grande é tragar esse brinde. Em nome da equipe, eu consigo fazer o primeiro que eu estou há três anos na empresa e estou conhecendo pessoalmente hoje. Satisfação muito grande. Agora, eu quero lhe dizer que o carinho que a empresa consiste em por você não se resume só nesse brinde. Eu vou cumprimentar da seguinte forma. O tempo não pode apagar nem as ondas do mar que nos leva para longe do dia. Nossa Natiz. Tudo que acontece na nossa vida, muitas das vezes, é propósito de Deus. O grande arquiteto do amor. É verdade, não é? O longo é o caminho que temos a seguir. Um caminho a flores e a espinhos também. mas não podemos esquecer nunca que o amor nunca pode acabar. Obrigado. Não gostar aqui de nessa foto. Não há. Não há. Não há. Obrigado.